Neste desfile, a tendência lançada foi a sustentabilidade. Modelos entraram na passarela com criações dos futuros estilistas da Faculdade de Moda da Unisanta. E se eu disser o que foi usado na produção dos looks, vocês não vão acreditar. Por isso, vamos voltar um dia e ir até o ateliê do curso. Com um simples pedaço de TNT, máquina de costura e muita criatividade, esta aluna fez um vestido de festa. Forminhas de doce deram brilho a esta outra criação. Já nesta, foram usadas colheres de plástico. As criações chamaram a atenção. É o que eu brinco de síndrome da Scarlett Johara. Você tem uma festa, você precisa vestir alguma coisa legal, não importa o material. Se você tiver boas ideias, você vai fazer um vestido e vai arrasar. Desde 2012, a Faculdade de Moda da Unisanta tem presença garantida aqui no Grupo Santista de Moda, trazendo suas criações para as passarelas. E essa experiência é importante para os estudantes. Resultado final, magnífico. Estão todas de parabéns. A gente adorou. Aprendeu? Nota 10. Música Música O que é isso?